Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Pela primeira vez o salário mínimo pode ultrapassar os mil reais. A proposta feita hoje pelo governo é de que o mínimo em 2019 seja de mil e dois reais. O valor está no projeto da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, do ano que vem. Atualmente o mínimo é de 954 reais. Já a previsão de déficit fiscal para 2019 está mantida em 139 bilhões de reais. Esse déficit significa que o governo espera que os gastos ultrapassem a receita. E durante a entrevista coletiva realizada para a apresentação da LDO, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, falou também sobre a previsão de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Mantemos a nossa previsão de crescimento do PIB para esse ano de 3%, a mesma previsão para 2019, então o crescimento real do PIB de 3%, que é o que indica o nosso modelo aqui que está capturando esse movimento de recuperação cíclica. Já o ministro do Planejamento destacou a necessidade de medidas como a continuidade das concessões e a reforma da Previdência para garantir que as contas do governo retornem a um saldo positivo. A gente está sendo aqui prudente com relação às estimativas. Se o novo presidente entender que vai fazer o nível de concessões que vem sendo feito em torno de 20 bilhões, se ele entender que cabe fazer alguma privatização, se a gente conseguir caminhar com a seção onerosa da Junta Petrobras, quer dizer, a gente tem um conjunto de receitas aqui, não desprezível, e eu chamo a atenção para a seção onerosa é um conjunto de receita considerável, importante, em termos de investimento para o país, em termos de investimento para o estado do Rio de Janeiro, aqueles estados ali que tem produtores de petróleo, que pode antecipar, talvez em um, dois anos, esse retorno para o azul. Mas a gente precisa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é essencial, independentemente disso. E o governo brasileiro reforçou a vigilância contra a febre aftosa após a notificação de um foco da doença na fronteira com a Venezuela. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Exatamente. A vigilância contra a febre aftosa foi fortalecida após ser constatado um foco da doença na Venezuela a 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a situação está sob controle e não representa risco sanitário para o Brasil. Os animais foram transportados para uma zona de contenção da doença na Colômbia e depois sacrificados. Lembrando que há décadas o Brasil tem adotado ações e políticas no combate à febre aftosa. Inclusive, o país vai receber o Certificado Internacional de Zona Livre de Febre Aftosa com vacinação durante a Assembleia Mundial da Saúde Animal, que vai acontecer em maio em Paris, na França. Eu volto com você, Jaime. Pablo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. Obrigado. E mais de 10 mil estrangeiros tiveram pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro nos últimos sete anos. O balanço foi divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça. São histórias como a do comerciante sírio Amar, que você vai conhecer agora. Durante quase 40 anos, Amar viveu uma vida feliz com a esposa e três filhos em Damasco, capital da Síria. Mas em 2011, a guerra que tomou conta do lugar mudou os rumos da vida do comerciante. Ele já não podia continuar no país onde nasceu e construiu sua história. A guerra mais forte é quando falta energia, quando falta água, quando você manda a sua criança na escola, você tem que esperar todos os minutos. Ele vai e volta ou ele não vai. Vai, caiu bomba, agora não vai. Assim como Amar, milhares de outras pessoas deixaram suas casas por causa de guerras, perseguições e outras violações de direitos humanos e começaram uma vida nova no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, só em 2017 foram quase 34 mil pedidos de refúgio no Brasil. Destes, quase 18 mil foram solicitados por venezuelanos. E foram os imigrantes vindos da Venezuela que fizeram com que o Estado com mais pedidos de reconhecimento de refúgio no ano passado fosse Roraima, com 47% dos pedidos, seguido por São Paulo, com 28% das solicitações. O Brasil é um país acolhedor, recentemente editou a nova lei de migração, tem editado normas a respeito dessa regulamentação e tem reconhecido já essa política migratória brasileira nos organismos internacionais com uma política satisfatória. E quem vem para o país se sente bem recebido. Há quatro anos no Brasil, Amar abriu um restaurante e disse que sentiu o acolhimento do povo brasileiro. A gente recebeu muito bom aqui, brasileiros recebeu muito bom. Em nota divulgada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann informou que telefonou para o governador do Pará, Simão Jateni, por conta do ocorrido no complexo penitenciário Santa Isabel. Na última terça-feira, presos tentaram fugir do local e 21 pessoas morreram. O ministro colocou a Polícia Federal e a Força Nacional à disposição do Estado. E ainda sobre essa tentativa de fuga em um presídio do Pará, a ouvidora nacional dos direitos humanos, Érica Queiroz, anunciou que vai a Belém na sexta-feira para acompanhar o andamento dos procedimentos após essa rebelião. O objetivo é garantir o acolhimento dos familiares, identificar demandas e sensibilizar o governo do Estado sobre a urgência em identificar as vítimas. A gente fica por aqui, continue na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui, continue na NBR, a TV do Governo Federal.